Olá alunos, hoje mais uma aula do nosso segundo mês e a nossa primeira aula de história, mas primeiramente eu vou compartilhar com vocês a palavra de Deus, eu vou ler o salmo 91 e o versículo 7 e a palavra de Deus nos diz assim, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita e tu não serás atingido, olha só que palavra maravilhosa o Senhor tem para nós, alunos peguem o livro de história, livro de história, vamos abrir na página 40, hoje nós vamos estudar da página 40 até a página 45, observe o título que nós vamos estudar, vivemos em sociedade, o subtítulo, observe aqui no quadro, eu e os outros, olha só que tema maravilhoso, nós vamos estudar hoje para a nossa vivência, o nosso cotidiano, o que é uma sociedade? É o relacionamento de pessoa por meio de um grupo social, com costumes, regras e modos de vida. Como exemplo de grupos sociais, nós temos a família, nós temos a igreja, nós temos os amigos do bairro e a escola. Para conviver nesses grupos, precisamos de regras, aí vocês me perguntam, para que professora? as regras servem para a boa convivência e aprender a respeitar o outro. Vamos para exemplos na sociedade, vamos prestar atenção, alunos? Exemplos de convivência na sociedade. Observe aqui, no primeiro momento, eu tenho uma imagem de um coletivo e pessoas, olha só, observe, pessoas em pé e pessoas sentadas. Aqui ao lado dessas cadeias está escrito assim, vou ler para vocês, assento reservado para passageiros especiais. Aí vocês me perguntam, professora, mas quem são os passageiros especiais? Mas, olha só, observe, idosos, gestantes, e aqui está ocupado por quem? Por jovens. Isso traz uma má convivência. Nós precisamos ceder os assentos para idosos, gestantes, esses espaços são reservados para eles. Nós precisamos fazer o quê? Respeitar. Muito bem, respeito. Observe aqui outros exemplos. Aqui eu tenho, no trânsito, uma faixa de pedestre. Aqui, observe que uma mãe está passando com o filho segurado na mão. Mas o que ela precisa obedecer aqui? Ela precisa obedecer o sinal de trânsito. Olha só. Ela só pode passar nessa faixa quando o sinal estiver verde. Obedecer aos sinais de trânsito. Só pode passar na faixa quando o sinal estiver verde. Muito bem. Aqui nós temos também exemplos de pessoas em uma fila. Pode ser em um caixa de uma lotérica. Pode ser em um caixa em um banco. Pode ser em um caixa de um supermercado. Nós precisamos obedecer o quê? A nossa vez. Nós não podemos passar na frente de outras pessoas que já estão ali aguardando. O que é isso? Pode trazer uma má convivência. Nós precisamos obedecer a nossa vez. E na escola? A convivência na escola? Olha, no início do ano, nós fizemos regras. A professora, juntamente com os alunos, nós criamos regras de convivência para a nossa sala de aula e também para conviver na sociedade escolar. Observe aqui alguns exemplos que a professora trouxe para vocês, alunos. Vamos observar aqui? Aqui nós temos o quê? Realizar todas as atividades propostas pela professora. Fazer amizade com todos da escola. Essas foram regras criadas pelos alunos do terceiro ano, juntamente com a professora. E nós temos que fazer o quê? Obedecer. Observe aqui essa imagem. Aqui nós temos, aluno. Uma criança ajudando um outro que está necessitando. Nós precisamos, sempre que encontrar alguém com alguma necessidade de ajuda, nós precisamos ajudar, porque isso é boa convivência. Observe aqui outro exemplo. Essa imagem mostra crianças jogando lixo no lixo para ter um ambiente lindo, agradável. Nós necessitamos jogar o lixo no lixo. Muito bem. Nós precisamos cumprir todas as regras. As regras de convivência para que nós possamos conviver bem com as outras pessoas. Nós precisamos também, alunos, ao quê? Palavras mágicas. Muito bem. Olha só, alunos. Um bom dia, uma boa tarde, muito obrigado. São palavras que as necessitam ser usadas por todos nós a todo momento. Isso faz parte também de uma boa convivência. Na sociedade, nós também temos costumes e diferentes modos de vida. Recapitulando, crianças, vamos aqui, prestem atenção. A professora vai recapitular tudo o que ela já falou aqui. Prestem atenção. Regras indicam o modo correto de agir. Muito bem. Vamos falar novamente? Regras indicam o modo correto de agir. Muito bem. E os costumes? Os costumes são hábito ou práticas de uma ou mais pessoas. Cada povo tem seu modo de agir. Os costumes, as regras não são iguais. Exemplos de costume. Nós temos, olha só, indianos. Como funciona o trânsito da Índia? É uma bagunça, tudo desordenado. Sem esses sinais de trânsito que nós temos aqui. Aqui nós obedecemos os nossos sinais de trânsito. Olha, verde, diga que nós podemos passar. Vermeiro significa que não. Pare. Japonesa, a forma da alimentação japonesa, que é conhecida mundialmente. Os índios, o modo em que essa sociedade indígena se veste, como eles vivem. E os quilombolas, como vivem, são pessoas que as suas casas aqui no Tocantins é bem antes mesmo da criação do Estado. Eles são os povos bem antigos aqui na sociedade do Tocantins. Há também costumes recentes, como o uso do celular e de máscara. Olha só, durante a pandemia, houve uma necessidade de uso de máscara. Neste exemplo, alguns dias atrás, o uso de máscara não era obrigatório. Agora, em algumas localidades, é necessário para prevenção e saúde. O mais recente aqui na nossa sociedade foi um decreto em que nós temos que cumprir com o uso de máscara, se nós formos sair de casa ou estiver em algum lugar, por exemplo, ir ao mercado. Quando nós necessitamos, nós precisamos usar o quê? A máscara, obediência. Nós precisamos obedecer. Alunos, é isso. E olha só, vocês irão realizar as atividades da página 41 até a página 45. E a professora estará corrigindo na próxima aula. Então, fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima aula.